E seja muito bem-vindo ao DM Culinária. Eu sou Daiane Matos e eu trouxe pra você essa delícia de pão que não vai ao fogo. É bem fácil de fazer e fica uma delícia. Vem comigo aprender! E aqui nesse recipiente, meus amores, eu vou estar colocando duas xícaras de farinha de trigo. Lembrando que a minha xícara tem 200ml. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho também. Porque assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube e vai estar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Estou acrescentando também uma pitadinha de sal e uma colher de sopa de açúcar. Quando você fizer alguma receitinha aqui do canal, me marca lá no Instagram, porque eu quero demais ver a sua receita. E eu coloquei também uma colherzinha de chá de fermento químico para bolos. Vou misturar esses ingredientes secos e acrescentar 3 colheres de sopa de óleo. Deixa o seu like se acaso você estiver gostando dessa receitinha, meus amores, porque é muito fácil. Eu já quero também deixar um grande beijo para a Tereza Salvado, da cidade Vila Nova de Gaia, lá de Portugal. Um grande beijo no seu coração, Tereza. E aqui na receitinha eu estou começando a acrescentar o leite. Eu tenho aqui meia xícara de leite. Mas não vamos colocar tudo de uma vez. Vamos colocar aos pouquinhos até dar o ponto. Esse pãozinho é delicioso, com cafezinho. Eu recheei com queijo. Mas você pode escolher outra coisa. Se você quiser rechear ou se você não quiser rechear, também não precisa. Vocês estão vendo que agora eu vou colocar a mão na massa. Essa massa aqui não precisa ficar sovando. Essa massa aqui é só o tempo da gente misturar e a massa não ficar grudando mais na mão. Eu vou mostrar para vocês verem. 4 minutinhos e a massa já está pronta. Olha que massa bonita. É uma massa bem fácil de trabalhar. Não gruda mais na mão. Pode observar. Eu vou tirar agora desse recipiente. E vou estar passando aqui para cima dessa mesa. Para mim ver quantos pãozinhos eu vou querer. Eu vou estar fazendo esse rolinho aqui. Eu vou pegar a faca e cortar a massa. O tamanho do pãozinho você pode escolher. Eu vou cortar mais ou menos um tamanho aqui de dois dedos. Meus amores, de onde você está me assistindo? Coloca aqui nos comentários porque eu quero muito saber para eu cumprimentar você. Qual recheio você escolheria para colocar dentro desse pãozinho, hein? Fala para mim. Gente, eu escolhi queijo porque eu sou apaixonada por queijo. Eu peguei uma parte daquela massa. Fiz uma bolinha e agora eu estou abrindo ela aqui em cima da mesa com rolo. Mas se você não tiver rolo e também não quiser sujar a sua mesa... Você pode pegar a massa e abrir na mão mesmo. Não tem problema. Dá certo do mesmo jeito. Observa que eu peguei aqui um pedaço de queijo. Na verdade, dois pedaços de queijo, né? Vou fechar aqui, tá vendo? Vou fechar tudo muito bem com bastante cuidado para a ponta do queijo não ficar mostrando para o queijo não vazar. E vou modelar as bolinhas. É basicamente isso. Tá vendo como é fácil, gente? Não vamos assar em forno. Vamos assar em panela mesmo. E assim a gente vai economizar gás, né? Aqui na panela eu untei ela com óleo, tá vendo? Eu espalhei bem o óleo. E nós vamos colocar aqui os nossos pãezinhos. É interessante nós estar colocando separados, porque eles vão crescer e assim eles não vão grudar um no outro. Depois é só tampar a panela com uma tampa que encaixe bem. E vamos virando os nossos pãezinhos para que eles assem os lados por igual. Olha aí meus amores, os pãezinhos já estão assados, estão cheirando aqui maravilhosamente. Tô morrendo de fome. Vou retirar e vou mostrar para vocês como ficou. Hum, fala sério. Olha que delícia. Vou pegar um cafezinho, porque eu não sou boba. E um grande beijo no coração de vocês, meus amores. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.